Tô passando pra te avisar Tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo do que é teu Se não vem outra e fudeu Tu tá brincando demais Cuidado com esse vem e vai Que esse mundo é grandão Se eu me esconder tu não me acha não Então me ama Só me ama 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 Tô passando pra te avisar Tá bem pertinho de eu te deixar Cuida logo do que é teu Se não vem outra e fudeu Tu tá brincando demais Cuidado com esse vem e vai Que esse mundo é grandão Se eu me esconder tu não me acha não Então me ama Só me ama Então me ama Só me ama Então me ama Então me ama Só me ama Tô passando pra te avisar Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, 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 vem para a gente se amar Vem, 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 vem Elito perde tempo, fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Tô alto pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negocinho a gente faz em todo canto Vem, vem, dá, dá Pra gente se amar no balanço da rede Só tomando vento, o pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Não balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Se é mais um do Feria já sabe que é pra sofrer Já tentei de várias formas nos valorizar Só que ela mesmo deu motivos pra terminar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara nos vasinhos da esquina Tentando superar essa menina Vou sair pra curtir, pra me divertir, vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Vou superar Dessa vez não vou mais voltar Não sei qual o remédio pra esse problema Enquanto isso eu vou enchendo a cara nos vasinhos da esquina Tentando superar Tentando superar essa menina Tentando superar essa menina Juro eu tento aguentei E agora não dá Vou sair pra curtir, pra me divertir, vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Vou sair pra curtir, pra me divertir, vou beijar Vou focar em outras bocas Esquecer quem me fez de trouxa Vou superar Dessa vez não vou mais voltar E essa é mais um sucesso viu Na de sua ferinha pra tocar no seu coração Cê teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde Só feriu meu pobre coração E você roubou O tempo passou Nem um beijo encaixou Nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Cê teve a oportunidade E a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde E só feriu meu pobre coração E você roubou O tempo passou Nem um beijo encaixou Nem vai encaixar Foi preciso me perder Pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato só lamento Foi um livramento Hoje eu tô coxindo e você tá sofrendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Hoje eu tô coxindo e você tá bebendo Aquele beijo especial pra todos meus fãs clube Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo É insignificante É insignificante Tô sentindo Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Mais uma pra machucar Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tem A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer mais Não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer mais te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu No tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Eu não sei se vale a pena Acertar Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor Não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou ruim em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou ruim em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho E te pedir Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Você também errou E está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho E te pedir Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Esperar Não é o que você tá pensando A convivência está ruim Sei que é mais fácil algo assim Mas toda vez Que entrou no quarto Perde o sono E quer sair Chego na sala E também sai Finge que liga pros seus pais Vamos viver Tendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Despecente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase Ou algo assim Mas toda vez Que entrou no quarto Perde o sono E quer sair Chego na sala E também sai Finge que liga Pros seus pais Vamos vivendo Esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Despecente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades Duas verdades que não se combinam E esse clima faz O amor perder Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo Comenta A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro Que eu queria aquele olhar De perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Cola agora a sua boca E me faz Bilu 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 Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu 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 Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu 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 É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Que eu quero te falar Mas eu juro Porque eu queria aquele olhar De perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosta em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou em seu abraço Durma cor do rei de sangue azul Ora agora a sua boca E me faz Bilu 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 Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu 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 Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Meu bilu 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 Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Meu bilu 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 Pede o que fazemos Se tu me deseja Te quero também Tô stalkeando você Diz o que fazer Pode ser no sigilo Pra não se complicar Você namora E eu não quero treta mais Não precisa ficar solteira Ninguém precisa saber Eu não vou me envolver Tudo que rola Tem que ser por prazer Não existe sentimento Entre eu e você Pode me usar Só pra te satisfazer Eu não vou me envolver Tudo que rola Tem que ser por prazer Não existe sentimento Entre eu e você Pode me usar Pra te satisfazer É o Ferinha Repertório Pra tocar em todos os paredões Meu parceiro Alisson Vaqueira Aquele forte abraço Alô, Leidinho de Milgações Estoura o Ferinha Alvaro Baby, o que fazemos? Se tu me deseja Eu te quero também Tô stalkeando você Diz o que fazer Pode ser Um sigilo Pra não se complicar Você namora E eu não quero treta mais Não precisa ficar solteira Ninguém precisa saber Eu não vou me envolver Tudo que rola Tem que ser por prazer Não existe sentimento Entre eu e você Pode me usar Pra te satisfazer Eu não vou me envolver Tudo que rola Tem que ser por prazer Não existe sentimento Entre eu e você Pode me usar Pra te satisfazer Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Olá Vamos a começar Sei lá Queria te falar Tá aí Esse é meu celular Legal Legal Só pra te escutar Ou me explicar O que é que cê foi Juro que dessa vez não Mas cê partiu sem mais O questionamento Continue então diga Quanto foi que a gente se perdeu Quanto foi que a gente se perdeu Será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu e ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito é mentira Mas se não for isso tudo bem O mundo gira O jogo é assim mas sempre vira Me diga o porquê de ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Quanto foi que a gente se perdeu Será que foi quando se desentendeu Se tem um culpado diz o que aconteceu Me diz qual o problema que a gente não resolveu Diz que o seu coração é meu e ninguém tira Eu te digo mesmo Acredito é mentira Mas se não for isso tudo bem O mundo gira O jogo é assim mas sempre vira Me diga o porquê de ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Me diga o porquê de ter ido embora Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Por que de ter ido embora Por que de ter ido embora? Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Por que de ter ido embora? Por que de ter ido embora? Por que de não voltar agora? Se der pra responder não me ignora Não entendi o porquê até agora Isso aqui não é música não É uma canção Não entendi o porquê até agora Não entendi o porquê até agora Mas olha eu matando o egoísmo Pra ver ela bem Talvez um perdoa um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter força da barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha É difícil aceitar que ela já tem outro alguém Mas olha eu matando o egoísmo Pra ver ela bem Talvez um perdoa um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter força da barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha Talvez um perdoa um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter força da barra Mas quando é amor não precisa forçar Às vezes prender Machuca mais do que deixar voar Eu nunca imaginei passar por isso um dia Mas a felicidade dela também é a minha Eu nunca imaginei passar por isso um dia 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 Amém Amei Já amei A mira focou em mim E atirou E acertou em mim E em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, fico Bora, Detona, C10, Álvaro C10 é o nome dele, Topz do Arrocha E acabamos se encontrando, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa Fui golpeador Em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, fico Amei, já amei, já amei Amei, já amei, e assim que eu te vi E a mira tu focou em mim E atirou e acertou em mim Em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, em mim você fez um furto Baby, e meu coração tu roubou Amor, sem arma me peguei pra dor Mas se tu quiser eu quero Juro, fico Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Não, que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Não, não vou me envolver Não, não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Não, que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Diz aí o que você quer de mim Se for todo eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu, te dou o universo, só me deixa ficar perto O seu abraço, é que você chegou e me ganhou Feito um menino, um bobo me deixou E eu não sei o que fazer sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez a fé É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém Volta pro seu neném Diz aí o que você quer de mim Se for todo eu dou mais um pouco Pra ter você de novo aqui Se perder o céu, te dou o universo, só me deixa ficar perto O seu abraço É que você chegou e me ganhou Feito um menino, um bobo me deixou E eu não sei o que fazer sem ter você E eu não sei o que fazer sem ter você É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém É que seu beijo me levou a lona Foi um golpe baixo na minha cama E eu não vivo sem Você me fez refém Volta pro seu neném Vai soar Música pros apaixonados Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Todo dia Todo dia Todo momento Todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estar presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história A minha história